E aí gente, tudo bem com vocês? Esse é o reclame invadindo a sua praia. Não, as suas telas cheio de conteúdos inéditos. Então se liga só no que a gente traz no programa de hoje. Qual o resultado do uso excessivo das redes sociais? Será que elas são capazes de modificar a nossa saúde mental e o nosso comportamento na vida real? Você descobre hoje aqui no reclame. O reclame traz um make-off contando todos os detalhes sobre a nova campanha do Grupo Amil. Ela tem como objetivo chamar a atenção sobre situações relacionadas à saúde mental. Um talk show pra lá de especial tá chegando no Multishow. E nós do Reclame trazemos detalhes exclusivos sobre essa novidade. Papo sério e reto por aqui. Você é aquele tipo de gente que fica muito tempo conectada nas suas redes sociais? Bom, eu devo confessar que eu sou e tento até diminuir isso diariamente. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas qual o impacto desse uso excessivo das redes sociais nas nossas vidas, hein? Pois é, hoje no Reclame a gente traz exatamente essa discussão e pra isso a gente conversou com algumas personalidades feras no assunto. Olha só. Hoje em dia quase todo mundo tem um smartphone pra chamar de seu, né não? E o que no passado parecia ser apenas um objeto, pra gente passar o tempo, acabou transformando o nosso comportamento e a nossa interação com o mundo real. O uso do celular junto às redes sociais interferiu na nossa maneira de produzir, agir e até de se relacionar. As redes sociais predominam quase todos os nossos movimentos, desejos e são capazes até de criar ilusões de uma vida inalcançável fora dela. E qual é o resultado do uso demasiado no universo digital e como a exposição diária e excessiva prejudica os conectados? O uso da internet acaba criando, assim como das redes sociais e tudo mais, uma obsessão por métricas, por resultados. E sem dúvida nenhuma a internet, como é infinita, produz às pessoas um sentimento de que elas têm que dar conta de metas infinitas. Outra coisa é que o uso da internet também acaba tornando você um pouco uma pessoa alienada. E isso não é só você ou eu, isso é uma questão de época em que a gente vive, em que a internet é uma grande bolha e é como se o mundo do lado de fora não existisse. Falava-se muito da convergência entre on e off, é claro que na pandemia isso piorou, mas há uma tendência muito grande da vida online acabar devorando muitas dimensões da vida offline. Com certeza, muito do que nós consumimos hoje no dia a dia provém do que é publicado na internet, provém do que é publicado nas redes sociais, principalmente por influenciadores e criadores de conteúdo que nós consumimos no dia a dia, que nós seguimos no dia a dia. Isso acontece porque nós vivemos também numa sociedade que é hiperconectada. Então as redes sociais impactam muito a nossa vida, o nosso dia a dia, de forma que às vezes a gente nem percebe. Música 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 A medida que a internet, os aparelhos eletrônicos e os algoritmos evoluíram, as mídias tradicionais como jornal, televisão e rádio, inevitavelmente sentiram a necessidade de uma mudança comportamental em massa. O conteúdo produzido antes por eles já não é o suficiente para atender a rapidez do mundo virtual e nenhum único canal para produção e acesso a informações e conteúdo. A gente está acostumado com um mundo onde a mídia era jornal, revista, televisão. E quem fazia mídia, jornal, revista e televisão, normalmente tinha uma certa, não ideologia, não vou colocar ideologia aqui não, mas eram mais liberais, eram pessoas mais abertas para um monte de coisas novas que estavam acontecendo no mundo, em costumes, sexualidade, economia, o que fosse. Estavam mais ligadas, estavam mais antenadas. E aquela mídia, e aquelas pessoas que controlavam aquela mídia, de certa mania, impunham uma visão de mundo que a gente, que eu concordo, que eu concordo, eu sou muito mais liberal do que a grande maioria. Então aquilo ali era, de certa maneira, artificial, porque quando as mídias sociais apareceram, elas deram voz. Eu não acho que elas inflamaram, não, elas deram voz a uma maioria silenciosa, que consumia aquele tipo de informação, quieta, e que não reclamava, e que não tinha um canal de reclamação. E as mídias sociais começaram a dar a essa grande maioria, a minoria silenciosa brasileira, a minoria silenciosa do mundo, voz, para questionar um monte de valores. Essa nova realidade está sendo muito difícil daquele ex, os jornalistas, os publicitários, os cineastas, os atores, os fazedores de televisão, lidarem com essa porrada de volta, com essa oposição. Isso é muito difícil você hoje trabalhar isso direito. Vamos pensar no Brasil. Se a gente analisar a fundo, nós tínhamos muitos brasileiros que, no fundo, nunca gostaram muito da ideia de democracia. Que, no fundo, nunca gostaram muito da ideia da eleição direta. É verdade isso? Exatamente. Agora, o que acontecia é o seguinte. Quando o se manifestar publicamente ocorria através da mídia, a mídia, em princípio, é seletiva. A melhor mídia, particularmente, é mais seletiva. Ela não é infalível, mas ela é mais seletiva. Com essa abertura dessas manifestações, particularmente essas pessoas de estrutura intelectualmente mais tosca, mais racionais e tal, eles acharam um jeito de se comunicar. E eles têm uma frustração, um ódio imutido, uma vontade de ser agressivos. O excesso de informação, eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, faz mal à credibilidade. E faz mal à credibilidade, inclusive porque as grandes marcas de mídia cada vez mais se pautam pelas redes sociais. E cada vez mais tem jovens na sua redação que cresceram com redes sociais e acreditam na fragmentação das notificações que as ferramentas de informação dão nas redes sociais, inclusive os grandes jornais. Então, a mídia tem funcionado muito mal com o seu gatekeeping, com aquele conceito que faz a grande diferença da mídia profissional para qualquer baboseira de redes sociais e internet, que é o trabalho de editoria. Na fúria de informar, 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 a editoria não está funcionando. A sorte é que ninguém tem memória e logo vai esquecer. Os hitters se alimentam do odio, por isso respondeles com amor. Outro ponto que deve ser visto com atenção no universo digital é a intensidade de julgamento e exposição da própria intimidade. Pessoas são manipuladas com êxito frequentemente na internet. E dentre os conteúdos e seguidores estão eles, os haters. É preciso saber lidar com um ambiente que pode ser acolhedor e hostil ao mesmo tempo. As redes sociais que são irreversíveis e adoráveis, elas são um problema quando elas viram redes antissociais. E, particularmente, quando elas se usam da covardia do anonimato. Porque você vê coisas que são totalmente descabidas, sabe? Você está vendo uma entrevista de um sujeito que é o cara mais normal do mundo e, de repente, tem um cara que fala assim, este babaca. E você diz, por quê? Nas redes sociais você pode ser famoso por cinco minutos. Você está lá em cima hoje, amanhã ninguém sabe quem você é, você pode ser, inclusive, cancelado e depois descancelado. Quer dizer, a humanidade sempre gostou de linchar e continua a gostar de linchar, odiar, bater nos outros. E as redes sociais dão essa chance de você cancelar, fazer a pessoa perder o emprego, perder o patrocinador e você fica feliz fingindo que o problema era, na realidade, uma causa linda que você defende. Tem que ter consciência que também, às vezes, a velocidade, principalmente da rede antissocial, da grosseria, ela é tão grande que basta você não dar bola que ela, brevemente, será substituída por uma outra cretinência. Ou seja, tem uma violência qualquer com você, você não dá bola, porque logo depois vai ter uma violência com outro que te substitui. É claro que ele tem vantagens, assim, a gente não está aqui na psicótica polarização em que a gente vive, que se você está falando uma coisa, é porque o contrário, é ruim ou bom. Então, a sensibilidade de conhecimento, durante a pandemia a gente consegue fazer cursos à distância, então a internet e as redes sociais têm enormes vantagens. É que como acho que há uma infantilização bastante significativa do mundo que a gente vive, às vezes aparece que é como se você está apontando problemas da internet e a redes sociais e você está falando que ela não presta. Não há como negar que a internet traz diversos benefícios ao nosso cotidiano. As redes sociais são uma imensidão de conhecimentos, possibilidades e experiências. É importante entender que nem tudo que se constrói e se consome no mundo virtual é negativo. Basta saber usar com a inteligência emocional para não afetar a saúde mental. Até porque você pode achar que não, mas assim como eu, você é um conectado feroz nas redes e em tempos de pandemia elas são as vitrines do que nós somos ou gostaríamos de ser na vida real. Bom, um intervalo rapidinho, a gente volta já já. E temos novidade aqui no canal, um talk show apresentado por ninguém mais, ninguém menos que ela, Jojo Todinho. Quem conta detalhes sobre isso pra gente é o nosso repórter, Alen Lins. Eu tô fazendo o meu funk pra contar uma novidade. Tem Jojo no Multishow? Se liga na reportagem. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? E dá um arraso. Olha quem tá de volta. Que tiro foi esse, hein, Jojo? E ela já avisou. Pode chamar o bom de espalhar pra geral que a diversão tá garantida. Tem que Jordana gostosa, maravilhosa, tem que 50, cena 100 e eu tô bombando pra vocês. Essa carioca multitalentosa de 24 anos, nascida em Bangu, vai ganhar um talk show pra chamar de seu, que já conta com o patrocínio da Embeleze. São oito episódios com convidados especiais e entrevistas no estilo Jojo, com toda a personalidade e bom humor que só ela tem. Calma, Jordana, a gente é paz e amor. Vem comigo que eu não vou falar mais nada, não. Tudo bem, a gente deixa você aí, mas o combinado é combinado. Em breve, Jojo 9 e meia aqui no Multishow. E ó, se eu fosse você, eu não perderia esse tiro por nada. Em sua mais recente campanha, a Amil, em parceria com a agência BTC Ravaz e com a produtora Santeria, ressaltam o cuidado com a nossa saúde. O objetivo é reafirmar a mensagem de que temas como depressão, ansiedade e medo excessivo não podem ser minimizados pelas pessoas. A Amil cuida de pessoas. Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, todas as inovações que a Amil introduziu no mercado, que mudaram o setor de saúde no país, que levaram a Amil se tornar uma das marcas mais importantes do Brasil, tudo isso tem lá na essência o compromisso com a nossa missão, que é ajudar as pessoas a viver de forma mais saudável e contribuir para que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Observando tudo o que está acontecendo no Brasil, tudo o que está acontecendo no mundo, observando pesquisas, uma coisa chamou muito a nossa atenção, que foi a questão da saúde mental. E daí veio a decisão de ampliar e aprimorar o nosso programa de saúde mental e também de abraçar essa causa, de levantar essa bandeira. O processo criativo para essa campanha sobre saúde mental, que foi a primeira campanha da agência para a Amil, ele fluiu muito bem desde o início, porque é um tema que engajou o time muito rapidamente. Todos nós estamos convivendo com esse tipo de problema que passou a afetar muito mais brasileiros depois da pandemia. O time se colocou nesse desafio muito rapidamente. E qual era o desafio dessa campanha? O desafio era chegar no tom certo, no tom adequado. Era passar a mensagem, tocar as pessoas de uma forma emocional, sem ser invasivo, mas também com a clareza de que o recado precisava ser dado. Ação! Vamos lá, tudo? Vamos lá, legal! Ação! Dois! Um! Já! Cortou! Vamos lá, cortou! Outro aspecto muito interessante desse processo todo foi o processo de produção, especialmente a produção do filme, porque a gente tinha situações muito visuais, muito plásticas para trazer para a história, e a gente escolheu, no final das contas, um caminho de efeitos práticos, na maioria das vezes. Tem um momento em que a moça está se olhando no espelho, ela toca, o espelho é líquido, e ela mergulha nesse espelho e cai nesse mundo da água, que a gente representa ali a crise de ansiedade. A gente, ao invés de fazer um espelho na vertical, a gente montou quase como se fosse um aquário na horizontal, a atriz ficou pendurada por uns cabos, e a gente gravou isso em uma outra posição para dar depois a sensação de que ela estivesse de pé, e ela toca num espelho de água mesmo, que na verdade não é um espelho de água, é um aquário. A fotografia foi extremamente importante para a construção de cada universo, assim como o trabalho de câmera, onde no primeiro momento, no mundo real, em que a gente apresenta os personagens, a gente trabalhou com uma luz mais naturalista, um pouco mais de desenho de luz e sombra, para traduzir uma atmosfera mais introspectiva naquele momento onde a gente apresentava seus medos e seus anseios. Já para transições, a gente optou por diferentes approaches para poder construir cada universo. Na transição da primeira personagem, na água que a câmera gira junto com ela, a gente optou por criar uma luz mais dourada, onde a gente passasse o sentimento de esperança, e não somente um mundo completamente sombrio. Então a gente queria trazer um pouco esse conforto, muito emocional. Para o segundo personagem, no momento em que ele está passando por aquela crise de pânico, a gente optou por trazer um jogo de luz que começava a piscar, como se a mente dele estivesse passando por um blackout. E aí, por fim, na terceira, a gente também optou, no momento um, trabalhar com essa luz mais naturalista, mas na segunda, a gente trabalhou também com essa luz dourada. no meio do furacão, a gente vê uma luz mais dourada no seu rosto, para também expressar esse sentimento de que existe esperança, que existe acolhimento. E a trilha sonora foi um elemento chave para a gente chegar nas sensações que a gente queria para o filme. A gente queria ser um pouco melancólico, ser sensível, mas nunca ser dramático. Então, junto com a Quiet City, a gente chegou nessa melodia, que é uma cadência que começa super intimista, ali na vida real do personagem, entendendo o que ele está passando. E quando esse personagem cai nos próprios pensamentos, a trilha cresce, a gente vê essa cadência subir e ganhar corpo. E junto com isso, também tem um vocal que a gente achou muito importante trazer, que ele tem esses dizeres sobre estar perdido, sobre tentar se encontrar, que a gente acha que é sempre um elemento de simbologia, uma camada a mais, que traz para o filme como um todo. Acho que a gente conseguiu chegar nesse meio termo aí de entregar uma história sensível de um jeito muito plástico, muito bonito. É uma produção que a gente sabia que era complexa, que exigia uma produção esmerada e exigia muito talento. Então, por isso, a gente buscou a parceria da Santeria, a parceria da Quiet City na trilha e o resultado, o cuidado com cada detalhe foi total. A gente ficou muito contente com o resultado e estamos muito felizes com o impacto que a campanha e o movimento têm causado nas pessoas. de quem tem uma escolha e o processo de promovidão. Música Saúde mental é real. E quando alguém minimiza esse assunto, só aumenta o problema. Se você está passando por isso ou quer entender mais, a Amil pode ajudar. Saiba mais em amilsaudemental.com.br Ah, gente, é isso. Entendeu? Chegou aquela parte do programa que eu sou obrigada a dizer, né? Porque está no roteiro também, porque o Multishow vai me tirar daqui, né? O programa de hoje vai ficando por aqui. Ah, quero muito agradecer esse lugar incrível, não é lindo? Bitnique, que fica na moca, meu. Fica aberto de terça a domingo. Se você não conhece, vale a pena, viu? Ah, e quero te chamar, fazer um convite. Você já segue a gente nas nossas redes sociais? Então, meu amigo, segue aí. Se você já segue, eu estou te esperando por lá. Um beijo. Fui. It means so much to me Every little thing to do It's more than I can bear Whenever you are near My arms I have to fight Whenever you're inside I want to grab you Cause I see it And I like it And I want it Yes, I do I need it To make me happy Oh, baby, yes, I do Me and you The moment I laid eyes on you This is what I said I said A pleasure I want to own It's more than I To make me happy A pleasure Tchau.